O que vai passar o recado ao Davi Cesar? Davi, pra galera deixar um trampo igual o que você tá fazendo aqui, show de bola, o que que precisa? É, uma das principais coisas que tem é o que você cobra, o valor da sua mão de obra. Se você cobrar aquele precinho lá embaixo, que aquele pessoalzinho cobra, outros que se dizem profissional, o que acontece? Você vai querer correr demais pra você continuar tirando o seu dinheirinho na semana, no mês, e o que acontece? Serviço e presta não combina, tem que fazer com atenção, cuidado. Se você pegar um precinho bom, você consegue fazer isso. É isso aí. Pessoal, valorizem sua mão de obra, sejam conhecidos na sua cidade como melhoras o legista e não como mais rápido. O mais rápido sempre fica pra trás, por incrível que pareça. O mais rápido fica pra trás. Você corre demais, o serviço perde qualidade. Sem qualidade ninguém te indica, você não pega novas obras. Se você trabalha com boa qualidade, você trabalha com o teu prazo ali, você estipula um prazo, você pega melhor porque as pessoas vão te ligar por causa da sua qualidade, e qualidade tem preço, e é aí que você negocia, né, Davi? Isso. Os pessoal que vem entregar um revestimento hoje 3D aqui, eles vieram me chamar atenção pra mim seguir o desenho do 3D. Por quê? Eles foram em outro condomínio fazer uma entrega, e atrás da peça do piso tem a seta de assentamento. O que aconteceu? O 3D ele forma, desenho não, tem um padrão. Tem um padrão. Ele assentou toda a parede, e algumas peças ficam fora do padrão. Mas por quê? O cara não se atentou que atrás da peça tem uma seta de assentamento pra ele seguir. Ele assentou, na hora que ele viu a parede pronta, na hora que você bate o olho naquelas que ficou fora do padrão, o erro fica gritante, você vê de longe que tá errado. Mas ele foi me chamar atenção, mas nada que eu não saiba disso. Já tô acostumado com isso. Mas correria faz essas coisas, né? Exatamente. Então é isso aí, Davi. Valeu, cara. Show de bola. Pessoal, o trabalho aqui, ó, sensacional. 100% nivelado, esquadrejado, apromado, alinhado. O cara aqui, ó, é merda, é fera. E já fez o bom. Beleza? E, pessoal, você já sabe, quer aprender a fazer o que eu e o Davi faz nas nossas obras, com a qualidade que a gente faz, você tem que entrar no curso Os Legistas e se inscrever. É só entrar aqui no link aqui embaixo, se inscreve lá. Eu vou dar assessoria pra você pro WhatsApp. Se você for iniciante, você quer fazer a reforma da sua casa, você vai com as nossas técnicas aprender a fazer, não com a rapidez que o Davi faz, com a presteza que o Davi faz. Mas como você é iniciante, você vai conseguir uma boa qualidade no teu trabalho, você vai economizar uma graninha também, porque você vai fazer o teu próprio trampo, né? E, pessoal, você vai ter assessoria comigo. Sempre que você precisar, você vai ligar pra mim. Franzo, ó, tô precisando aqui ver onde vai soltar o esquadro. Eu vou te ajudar. Você manda uma foto pra mim. Eu falo, ó, começa o esquadro aí da porta, joga nessa parede principal e põe na máquina. E se você já é da construção, já é pedreiro, quer se especializar pra deixar essa qualidade que vocês estão vendo no vídeo aqui, pessoal, de assentamento igual o Davi tá fazendo aqui, também a gente pode te ajudar. As técnicas que a gente tem no curso são as mesmas que eu e o Davi usam no dia a dia. Você vai aprender a fazer exatamente o que a gente faz. Beleza? Valeu, galera. Curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários para novos vídeos. Fui! Valeu! Falou, mestre! É nóis! Fui! Fui! Tchau, tchau.